Na pátria celeste de Deus do Sinai, Prepara Jesus para os seus um lugar. Por longe do mal, do pecado e da dor, Consigo pra sempre os que é ter seu Senhor. Oh, doce, doce lar, Aí com Jesus o pra sempre morar. No lar, sacro santo, de paz e de amor, Virei sobre o trono eternal, meu Senhor. Oh, meigo cordeiro, reinando na luz, Oh, todo louvando, bendito Jesus. Oh, doce, doce lar, Aí com Jesus o pra sempre morar. Que puras delícias se encontram ali, Que gozos eternos me esperam ali, Aqueles que Deus junto a sequestraser, Agora e pra sempre vai te fazer. Ah, doce, doce lar, Aí com Jesus o pra sempre morar. Mas desses prazeres que anseio gozar, O que eu mais espero é com Cristo ficar, Sem mais contristando, Sem mais ofender, A quem pra salvar-me, Por mim quis morrer. Ah, doce, doce lar, Aí com Jesus o pra sempre morar.